E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente está vindo com um Grime, saiu DLC chamado Colors of Rot, totalmente gratuito, a gente está fazendo aí a gameplay da DLC, vamos lá? Pessoal, está aí o mapa, no último vídeo a gente fez um chefe e no primeiro vídeo dessa série a gente mostrou como começar. O nosso jogo já está avançado, a gente tem até o teleporter, que a gente pretende explorar aí um pouquinho. Vou lá no covil do devorador. A gente encontrou, parece que tem mais um acesso, vamos ver se é isso mesmo. Vou mostrar aqui para vocês onde fica. A gente está aqui, tem uma marca aqui e ela vai até aqui. Vamos lá. Vamos continuar de frente. Abriram muitos caminhos. Abriram muitos caminhos. Até... Até a parte da DLC. Beleza. É porque tem um dente assim, normalmente tem... Tem um secreto, está vendo aqui, olha. Tem outro. Nossa, isso aqui não parece... Isso aqui não parece bom não, velho. Foi tranquilo. Pernas da medula. Olha lá. Batemos, batemos em nada. Hum. Bom, só resta a DC, né? A gente vai trocar a arma. Vai ficar mais rápido. Nossos ataques. Faz esse negócio que morde aí. A arma que é muito rápido. Não, essa não. Essa não é um lixo. Essa não é um lixo. Sim. Agora eu não lembro como é que troca a arma. Ah, é contágio. Ah, sério? Acabou encontrando aí umas pedras de upgrade. Não foi tão traumático quanto eu imaginei, viu? Será muito pior. Tá bom, tá valendo. Vamos carregar e continuar. Um upgrade novo que a gente pegou aí no... Pegou nessa DLC. Foi esse... Foi... Esse... Queima de voar. Difícil, hein? Bastante difícil. Agora sim. Precisava de um xablar na partida. Quando a gente jogou esse jogo pela primeira vez... Jogou não. Quando a gente assistiu esse jogo. Eu assisti esse jogo. Na primeira gameplay que eu vi dele. Eu falei assim. Nossa, que coisa esquisita. Droga. Todos os caminhos pra cá estão travados. Eu achei bem esquisito. Eu não achei muito... Muito legal. E eu quase não joguei ele. Eu só joguei porque... As avaliações eram muito positivas. Eu falei. Uai. É alguma coisa errada. Deve ser bom. Vamos ver aqui. Chegamos aqui no ponto. Vamos ver aqui. Mais uma pedra gigante. Upgrades. Ok. Estou explorando essa parte aqui. E... Não ia dar certo. Pronto. Agora foi. Tomar mais um suco, né? Porque... Oh, não. O inimigo é meio pesadinho. É quantos itens. Eu acho que a gente chegou aí onde tinha que ir, viu? Parece muito difícil só pra ter alguns itens. Mais um item aqui. Mais um item aqui. Maravilhoso. Vou dar uma acelerada até a gente chegar lá na frente, tá? Podia ter... Mais um minuto. A gente foi pro lado errado. Mais um minuto. Encontramos que tem caminho pro outro lado. Não dá pra cair ali no chão. Não dá pra cair ali no chão. Ok. E tem chão. E tem chão. Ainda bem que eu não pousei ali. Ai, ai. Tem inimigos. Ó, que beleza. Devorado. Devorado. Vamos tomar um suco porque a gente não esperava por tantos acertos. Corna dos olhos voláteis. Corna dos olhos voláteis. Hum. Pra quem gosta do palácio da dor. Fala assim, nossa, que legal o palácio da dor. Que legal o palácio da dor. Que impiso. Ah, vamos pular ali direto. Nossa, tem um negócio que não tem lógica, não foi tão difícil aquele outro lá O que que tem aqui, vamos ver o que que tem aqui Ah velho, é o kit completo para upgrade de arma, não vale a dor de cabeça de chegar aqui não, tudo isso aqui Que distreza A caça inteira Como é que é que é o gracioso esse bicho? Acabou com a gente Tá certinho, a gente tem um espaço ali, foi caso pensado Bom, é que a gente tem que encher ele também Não, não, não Vamos, vamos calma As secretas, a gente passa Qual é dessa área, o cara é muito grande É muito grande F Sensações, esporádicas, desprovido de calor, dor intensa, refúgio, sonho, leve envolvente Uia, só que bagulho louco A gente tinha tudo isso escondido Confuso, só que, ah, uma sensação, entendi Uma flor, uma brocha perto de mim Olhos, testemunha, espaceios, umbeiros, formados e restos Que incrível, cara, que bonito Que barulho horrendo Um sonho Tirar essas curvas viradas Meu, calma Flores, hein, soft O que é isso aqui? Isso aqui é alguma coisa que a gente não tem ainda Hum, o que fazer? Uh, deu certo A gente se complicou, porque estão aqui Não há muito o que ser feito, senão ir pra frente Nossa Placa de mãos peroladas Por favor E aqui? Não Entendemos nada Mesmo assim, ligeiramente tudo dentro Caiolas áridas Passa de sujeito Conversa esquisita, né? Mínimo esquisita Ae! Foi! Olha só que maravilha Tá, caímos perto do elevador do mundo E perto de que também? De nada, né? Eu quero salvar Eu quero salvar Quero salvar e voltar aqui depois Vai ser muito ruim 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 Eu acho que é mais fácil lá no pilar do mundo Salvar e voltar Olha só a distância Não, não é mais fácil não Dizem que falta altura no nosso pulo Alcançar os lugares Isso aqui é feito caso pensado Bom, eu não consegui avançar muito não, viu? A gente só achou esse belo lugar Temos muitos itens Mas aumentamos aí A área de exploração Consideravelmente Encontramos Mais uma forma de chegar No Childbed Como está traduzido Agora falta encontrar o chefe, né? Encontrar Será que é isso aqui? Podia ser, né? Mas a gente vai encerrar Sem muito progresso Gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhada nos nossos vídeos A gente joga jogos Int, Metroidvania e recomendações Esse é um jogo Int O Metroidvania é muito bom, por sinal Deixa um comentário pra gente Se fosse estar lendo e respondendo Fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade